Manhã Cidade 11 horas e 9 minutos aqui na Rádio Cidade 11 horas e 9 minutos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade Sejam todas bem-vindas e bem-vindos Hoje, sexta-feira, a gente tem uma entrevista especial Pra quem já está na experiência Rádio Cidade Já tem como ver aqui, olha A minha direita na bancada está Eduardo Mendonça Antes de tudo, centralino, tá? E presidente do CISMUC Um detalhe interessante Está comemorando 30 anos à frente da instituição E tem muita história pra contar E aí você pode acompanhar a gente pelo YouTube Nosso canal é Rádio Cidade 99.7 Reportagens Também no Flexidade Pelo Facebook também A gente está com essa imagem maravilhosa aqui E olha, Eduardo, primeiramente Eduardo, um bom dia pra você Fazia algum tempo que você não vinha por aqui, sabe? E hoje vem num momento especialíssimo São 30 anos, desde 1993 Essa trajetória se inicia E a gente tem algumas, tem muita história pra contar Dessa instituição Que é fundamental pra Caruaru Pra os trabalhadores e servidores públicos Mas também pra sociedade civil organizada Olha só, Eduardo Primeiramente, seja bem-vindo E a minha primeira pergunta é Você imaginou que ficaria 30 anos à frente de uma instituição Dessa natureza, um sindicato com muita atuação? Isso não é tão fácil O que você imaginou em 1993 Que você agora olha pra trás e diz Rapaz, não esperava isso Seja bem-vindo à Rádio Cidade Obrigado Bom dia, professor Marco Aurélio Bom dia a todos que ouvem à Rádio Cidade E todas as suas plataformas Marco, na verdade Eu entrei no sindicato por um acaso Eu participei de uma eleição em 92 Inclusive no palanque do prefeito De Carol José Queiroz Que foi o prefeito vitorioso Então depois da eleição Eu era professor do colégio municipal E a professora Socorro Rabelo Que era secretária da educação Me convidou Pra juntamente com o professor Carlão Em memória, falecido Professor Índio, um cavalheiro E doutor Luiz Carleira, também falecido Pra quem pudesse compor O departamento de ciência e tecnologia da secretaria E a gente começou a fazer um bom trabalho Só que aí daqui a pouco Quando na eleição em 92 Eu já vi um arranhão forte Entre o ex-prefeito João Lira Neto Que estava deixando a prefeitura E que estava assumindo José Queiroz Então havia algumas discussões Essa rivalidade que surgiu há muito tempo Que a pessoa pensa que não é de agora E que certa vez a secretária Socorro Rabelo Reuniu todo mundo na sala dela E disse, olha, quem está aqui nessa sala Tem uma obrigação incondicional De defender o prefeito José Queiroz Eu me dei um acesso de tosse E eu saí da sala E não voltei mais Quando eu cheguei lá de fora Estava o professor Maviel Soares Maviel Cavalcante, né Que era o presidente do sindicato E que estava renunciando Eu não sabia o que era Mas com a Assembleia Geral E à tarde eu fui pra essa Assembleia E foi renúncia coletiva De toda a direção do sindicato Então naquele momento o pessoal Vamos fazer uma comissão provisória Pra organizar a próxima eleição Aí eu vi naquele momento, professor Uma forma de me afastar Eu gosto de sala de aula Eu não queria continuar mais naquele departamento Não que eu tivesse algum problema com ninguém Mas essa coisa de você defender alguém Incondicionalmente é difícil Eu defendo as pessoas que eu posso Que me ouvem, que me escutam Que eu posso fazer observações Fazer crítica, comentário Mas não você defender incondicionalmente Nem os parentes, não é verdade Então eu vi essa oportunidade E digo, olha, eu vou fazer o seguinte Me afasto Vou compor a comissão provisória Faço a eleição em três meses E volto à minha sala de aula No colégio municipal Só que aí começou a surgir Pessoas que eu não gostaria Que ocupassem o cargo No sindicato Que em vez de fazer uma reconstrução do sindicato Eu imaginaria que estaria Quase que destruindo o restinho do sindicato Então juntou eu Professor Arnaldo Dantas Professor Ana Maria Barros Deixa eu ver o que mais é que é agora O irmão de Walter Costa Leão das Costa E me perdoe se eu estou esquecendo mais alguns aqui agora Dogeval Que é o tesoureiro Juntou um grupo e nós Lucimere Passos estava Não, Lucimere Passos foi a grande responsável Pela fundação da Pela reativação da associação É um pouco antes Isso é antes Isso é antes Isso é antes Isso começa a ver Você falou da entrada Já falou da entrada Mas tem uma história antes Inclusive minha própria Quando eu sofri um assistente de moto Em 87 E me afastei do processo de reconstrução E no dia da assembleia de reconstrução Na FAFICA Eu estava hospitalizado em coma No hospital Minha nossa É uma história muito longa O programa hospital Seja pouco para isso Então eu fui Preparei A nossa chapa E fomos para a eleição E eu tive 92% dos votos válidos Nessa eleição Certo? Porque ele trabalhou Ele trabalhou e muito Eu peguei Inclusive na época Eu vendi uma licença premium Eu podia vender Hoje não pode mais vender a licença premium E peguei o dinheiro E botei no sindicato E para receber de 20 De 10, 50 Mas que a gente queria Alugamos em parceria Com o colega Zé Rodrigues Que era do Sindicato Que cedeu uma salinha Para a gente Lá na rua Zé Mariano Indo para o Riachão E ali a gente começou A reconstruir o sindicato Comprei papel Minha letra horrível Comprei o normógrafo Eu fazia Não fique só Fique sócio E começamos a afiliar a gente E começamos o trabalho Daí você começa a pegar gosto Porque veio o pessoal Uma coisa que era Praticamente inexistente Um sindicato Que chegou a funcionar Na garagem Na casa da mãe De Orgival Com um birô de duas pernas Escorado na parede Um jogo de sofá Que foi doação Fedendo a xixi Certo? E uma máquina de escrever Elétrica No chão Cheia de areia Uma caixa de sapato Com 200 e poucos De sócio Que contribuía Para o sindicato 1% de meio salário mínimo Que era o salário Que recebia o servidor Do município Isso é importante Nesse momento 1993 O salário Do servidor De Caruaru Era meio salário mínimo Antes Já era antes Lógico Inclusive na época O Maviael Entrou com a primeira ação Civil pública De Pernambuco Que foi patrocinada Pelo doutor Marcelo Rodrigues E que O prefeito Da época Entrou Eu vou dizer De resposta Rodável O que eu digo O que eu digo É coisa comprovada O ex-prefeito João Lira Neto Trouxe um escritório De Recife E conseguiu derrubar Essa ação Na justiça Negando aos servidores O salário mínimo Que era Constitucional Quando nós assumimos Em 93 O prefeito Era o outro Era o prefeito Zeca Heróis Que também Com toda a boa vontade Que tinha na época Isso é o poder Tem que ser Honesto comigo A gente conseguia A inflação De 70 80% A gente conseguia A inflação De 50 60% Mas a inflação Comia tudo Nós ficamos Meio salário mínimo Tentando De várias formas Com o prefeito Zeca Heróis Pagar o salário mínimo Ele reconhecia isso Mas não pagava Então a gente colocou Da época O doutor Fred Oliveira Meu professor Inclusive na Favip Doutora Maria Aparecida Uma morena assim Do seu tamanho Que inclusive Foi assassinada em Recife Por questões disso Que foi questão passional E o juiz Da vara da fazenda pública O doutor Brasílio Guerra Foi o juiz Que julgou a ação Do sindicato Em parceria Com o Ministério Público Que concedeu ao servidor Do município O direito constitucional Do salário mínimo E para você ter uma ideia Isso foi em que ano Esse direito constitucional? 94 94 94 Então o O promotor pediu a mim Dez testemunhas Que pudessem estar lá Presente Na ação No julgamento Na audiência E unidos de contra-cheque Documentos pessoais Com plano de residência Sabe quantos professores foram? O professor ganha meio salário mínimo O salário mínimo 70 reais Um professor ganhava 36 Primeiro salário mínimo Em real 94 Julho 94 Entra no Google Dá um Google Como dizia o candidato Dá um Google Era 70 reais E uma professora Ganhava 36 reais Um gari Ganhava um pouco mais Ganhava 36 reais Mais 10% De salubridade Certo? Chegava aos 40 Certo? Quando nós ganhamos Salário mínimo O prefeito cortou O 10% de salubridade Dos garis De saúde Todo mundo que tem salubridade Outra ação do sindicato E nós ganhamos Na época da doutora Alberlita Subdelegada do trabalho Em Caruaru Através de um laudo pericial Que eu tenho até hoje No sindicato Estabeleceu Os locais E o percentual de pendência De salubridade E o garis Passou para 40% Era 20 30 e 40% 20% na saúde Pessoal enfermeira 30% De periculosidade E mais 40% Para os garis Sim, mas quantos Quantos professores compareceram? Nenhum Eram 10 Nenhum 9 garis Foram 9 garis Eu lembro até hoje Todos os 9 E a mãe de Eunice Margarida Que era Serviço Gerais Do posto de saldo salgado Foram as 10 pessoas Que foram testemunhas Do sindicato Nessa audiência Eu lembro inclusive Que o prefeito Levantou por tua mão O meu ombro E disse Eduardo Eu sou o prefeito Mais vezes pelo servidor Até hoje Esse era o segundo Mandato dele Esse prefeito Em discussão Aqui está o salário mínimo Não é o que o senhor fez Ou deixou de fazer O salário mínimo Que é um direito Constitucional E está sendo negado Foi essa a minha resposta Então a partir daí Eu acredito Que foi a partir daí Talvez mais adiante Em 96 Tem algum outro fato Bem pitoresco Que começou Esses arreões Entre o prefeito Do município E o sindicato Que fez escola Com os outros também Inclusive o atual prefeito Segue a mesma cartilha Que o Zé Carrois Implantou no seu terceiro mandato E que a prefeita Raquel Lira Também implantou em Caruaru De não negociar Com o servidor Com o sindicato Ou seja Isso tudo começa ali Em 93 Já nessa primeira batalha Essa primeira grande batalha Que foi a sua A primeira batalha Foi de salário mínimo Salário mínimo Certo A segunda batalha grande Foi a da insalubridade Que foi cortada E nós conseguimos na justiça E a terceira batalha E a terceira batalha É uma coisa interessante Um pensionista E aposentado Do INP Na época era INP Criado em 85 Pelo prefeito Zé Carrois Pagava Os seus pensionistas Pensionistas E aposentados Onde o salário mínimo Gera 120 reais E 96 Pagava até 1 real e 17 centavos Para um pensionista Aí você ficou assustado E o pessoal não queria Entrar com a ação na justiça Buscando o salário integral Porque tinha medo de perder Não o 1 real e 17 centavos Mas de perder o plano de saúde Que atendia na Santa Efigênia E nos consultórios particulares Dos médicos de Carabarul Ah, então Entendeu? Porque o INP Não era um fundo de pensão Era um plano de saúde Então tinha medo De uma eventual retaliação Claro Que pertence o plano de saúde Como ia se fazer? Como é que ia ser? Como se tivesse um plano de saúde de graça E ainda recebia 1 real e pouco Os dois maiores salários Que tinham na época Professor Era da Viúva de Vitalino Que era pensionista E do ex-vereador Alias Soares Também pensionista 17 reais Era o que eles dois recebiam Quando o salário mínimo Era 120 Minha nossa E eles eram maiores Os maiores pensários Os maiores salários Os dois maiores O resto era tudo De 5 reais abaixo Chega na 1 real e 17 centavos E foi o que eu fiz E ninguém queria me dar Um documento Para eu entrar na justiça Foi o que eu fiz Certa vez Cheguei no gabinete De um secretário E estava lá A folha de pagamento Do INP E o meu coração Disparou Que passava pela boca Eu peguei a minha parte E botei em cima Estou confessando Pela primeira vez Esse pecado Bem justificado E na hora que eu levei Levei com tudo Desci a escada Da prefeitura As pernas tremendo E corri para o Ministério Público Indegui a doutor Fred A folha de pagamento Do INP na época Minha nossa Ou seja Essas são as primeiras Isso é até 90 e quanto? Isso Eu paramos em 96 Paramos em 96 Gente São 30 anos De história No sindicato E as 3 primeiros anos Já 3 bombas E você Você há de conviver Marco Aurelio Que coisas assim Até para uma pessoa Discutível Que pode até Ofender a imagem De alguém Mas eu tenho Que ter muito cuidado Para não dizer tudo Nem toda verdade Pode ser Eu posso dizer Sim, sim Você não pode ser Toda verdade Até porque tem coisas Que eu não tenho Comprovação Tem testemunha Inclusive um deles Já faleceu O Carlão O outro O irmão de Walter Costa Também falecido Então minha testemunha As testemunhas faleceram Entendeu? E aí não vai Só se eu começar A incorporar Como é que chama Baixar Fazer como é que chama Uma psicografia Aí é outra coisa Aí é outra coisa Aí não cabe a gente aqui Não cabe agora Olha só gente A gente está ouvindo Eduardo Mendonça Presidente do CISMUC Completando 30 anos Na instituição Tá certo E é o seguinte Está com muitas histórias Para contar A gente só iniciou Essa entrevista Agora é o seguinte A gente vai para o intervalo Em um minuto A gente volta Você está ouvindo O Manhã Cidade Sua revista diária Aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio E Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano E nevinha Cama Mesa e banho Bom gosto E requinte Para o seu bem estar Água mineral Santa Joana A melhor e mais vendida Água mineral Do Brasil Jogando com você E o futebol Pernambucano Conheça também Os refrigerantes Santa Joana Nos sabores Laranja Uva Guaraná Limão e cola Água mineral Santa Joana A melhor água mineral Do Brasil Retífica Moura Solução para o motor Do seu carro Em Caruaru São mais de 18 anos Trabalhando com os motores Nacionais e importados Linha leve e pesada Com alto padrão De qualidade E 100% De garantia Nas peças e serviços Tenha condições especiais Negociando Diretamente com o dono Fale com quem entende Motores É com a Retífica Moura Rua Gilberto Freire 22 Vassoral Próximo a UPA Estadual Telefone WhatsApp 992-88-9074 Peça já o seu orçamento Se liga aí Se liga aí Você que quer se deliciar Com o melhor hambúrguer da cidade Então peça agora No Insano Hamburgueria Hum É uma delícia Dá até água na boca Só de pensar Hambúrguer de todos os gostos Com produtos de alta qualidade Venha saborear também Nossas deliciosas pizzas E o melhor O Insano Hamburgueria Disponibiliza de um cardápio Variado para o seu almoço Você é sincero Você é sincero Quem experimenta Vira fã Insano Hamburgueria O mais saboroso O irresistível O melhor Peça já o seu no delivery WhatsApp 819-8281-4812 Vou repetir 982-814812 Insano Hamburgueria Tudo para a sua fome Insana Procância e sabor A mais gostosa tem Pipoca Bocos Não tem pra ninguém Muitas variedades Muitas opções Pipoca Bocos Ganham nossos corações Bocos 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 é a mais gostosa Bocos 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 é a mais gostosa Na Rádio Cidade 11 horas e 25 minutos Você está ouvindo O Manhã Cidade Sua revista diária Aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio E Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano E nevinha Cama Mesa e banho Bom gosto E requinte Para o seu bem estar Manhã Cidade What's up Cidade 998780 99.7 Apoio Rockball O boliche de Caruaru Estamos de volta Aqui no Momento Cidade Entrevista No Manhã Cidade Estamos recebendo Eduardo Mendonça Presidente do CISMUC Aqui em Caruaru Um detalhe interessante É o seguinte É que ele está Completando 30 anos À frente da instituição No dia 13 de agosto No dia 13 de agosto Nós estamos aí Semana que vem Inclusive na primeira Aposta Foi numa sexta-feira 13 de agosto Então é um bom dia É um bom dia Você não tem Não tem problema Não tem superstição Nenhuma Passar embaixo de escada Os gatos pretos Não tem Ah para esse negócio De gato preto Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma gatinha Eu tenho a gatinha Completamente preta E as outras três também São tudo gato preto Lá em casa Você fez igual as chaves Agora Três gatinhas As outras também As outras são preta e branca São central Centralinha É Por isso Entendeu? Agora um é totalmente preta Acho que aqui Não dá mais sorte Olha só Eduardo Tem algum Essa trajetória Não foi feita sozinho A gente tem Aí uma série de pessoas Você sentou alguns aqui Mas assim Aqui só para Memorizar com você Carlão Se ocupa O Carlão de luta Aí tem Lucimere Passos Ana Maria de Barros Tem o próprio Arnaldo Dantas Tem É É O Leônidas Leônidas Costa Leônidas Costa Quem você gostaria de rememorar Nesse momento Eu não posso fazer nenhuma injustiça Cada um foi um tijolo Que foi participando dessa construção Em primeiro lugar Enaltecer o trabalho Feito por Lucimere Passos Que antes de Existir o SESMUC Tinha ASMUC ASMUC era a associação Dos servidores públicos de Caruaru Que foi criada em 68 E quando nós entramos na prefeitura Em 83 Logo no primeiro mandato Do prefeito Zeca Heróis A gente começou a procurar Juntamente com o Leandro Filho Foi também um mentor Que incentivava muito isso aí Juntamente com a secretária de educação Socorro Abelo Que era outra Dedicada também A ter esse legado No município Reativar Então buscamos o conhecimento Lucimere Passos Advogada Que começou a coletar Cavar papel Garimpar E achou um monte de coisa Achamos que foi depois Que eu sofri esse accidente de moto Então a primeira foi Lucimere Passos Associação Depois da de Lucimere Passos Foi Aurílio Barbosa Dono da Verifica Que tinha como vice Mabel Cavalcante Sim Certo Mabel Lucimere É Falei o nome agora É Da Verifica Aurílio Aurílio renunciou Por questões pessoais E Mabel Que era vice Assumiu Depois da eleição De Mabel Terminou o mandato Foi Maviael Soares Que assumiu E esse terminou Mais ou menos Acho que com Oito Seis, oito meses Ele renunciou Até porque não aguentou A pressão Do próprio governo municipal Quando ele entrou com a ação De garantir o salário mínimo Que o prefeito trouxe Um escritório de Recife Para contestar A ação do sindicato E que Foi para a imprensa Dizer que ia demitir 400 garis E a culpa era do presidente do sindicato E começaram os garis A ameaçar o presidente do sindicato Ele teve medo Teve medo e Caiu fora Renunciou Nesse reflexo Olha o que foi no ano anterior Mas a pressão continuou Então ele pegou Perdeu o gosto E aquela coisa Não é fácil Você juntar Pessoas De vários pensamentos Numa entidade Que tenha O mesmo empenho Numa defesa comum Não é fácil Eu acredito Que faltou Não sei se faltou A certa habilidade Ele é muito rigoroso Com o pessoal Como se fosse O chefe Eu não sou chefe De ninguém Quem jogou muito chefe É Bita Bita, né Bita Que faz parte também Da direção do sindicato É De um amigo muito chefe Chefe, chefe, chefe Mas não sou chefe de ninguém O chefe lá em casa é a mulher Nem na minha casa eu sou chefe Então Ele renunciou Foi quando eu assumi Então Você não pode esquecer Depois de Lucimério Passos De Aurelio Que mesmo por pouco tempo passou Deu sua contribuição Porque não é fácil não Meu amigo Você Enquanto você Vai construir uma casa O que você faz Para baixo Que ninguém vê Que alicerce É você alicerçar aquilo ali Você fazer as bases Ver a estrutura jurídica Tudo não é fácil não Hoje Fazer um sindicato No Brasil É a coisa É mais fácil Abrir empresa Porque construir um sindicato Do ponto de vista jurídico E financeiro Certo Então esse povo Que construiu Não pode ser esquecido E depois de 93 Juntamente comigo Ana Maria Barros Arnaldo Dantas Doisval Francisco Carlão Leondas Beto Também falecido Que era o Fez parte Então Nilce Xavier Lucrécia Borges É um nome Que eu devia ter feito Anotado todos os nomes Para trazer Eu não posso esquecer Socorro Nilce Carlão Leondas Então são pessoas Que contribuíram muito Com o sindicato Eu não fiz sozinho A gente tem um espaço Lá Que é bem Eclético A gente Respeita todos os pensamentos Certa vez O pessoal Às vezes Cada um tem seus candidatos Ninguém fala em candidatura Dentro do sindicato Nem quando eu fui candidato Pergunta a qualquer funcionário Qualquer servidor do município Se alguém pediu um voto Para mim A ele Dentro do sindicato Duvido É proibido fazer isso Isso quando eu Me aventurei Que eu digo a você Nunca mais Enquanto vida eu tiver Você vai ouvir falar Que eu sou candidato Alguma coisa Foi uma experiência Que não mais Para mim negativa demais Negativa não Da política em si Mas os nossos eleitores Estão precisando Evoluir muito Você termina a reunião Marcos Faz uma reunião Com 100 150 pessoas No local Você pensa que está Abafando Conversando As propostas Termina Você abre para falar O cara pergunta Vai sair quanto Para a gente aí Aí você É mesmo que você Jogar uma Uma lata d'água Num cigarro Entendeu? Olha Tem gente Mandando mensagem Aqui O Ronaldo Passos Diz o seguinte Bom dia Professor e amigo Marco Aurélio Um abraço Para você E outro Para o amigo Eduardo Mendonça Parabéns Para ele Também Armandinho Armandinho Da Flor de Mandacaru Bom dia Marco Parabéns ao companheiro De lutas Eduardo Mendonça Pela entrevista E pelo sindicato Pergunta ele Qual a opinião dele Sobre a relação Da prefeitura Com o sindicato Qual o nível De diálogo Da atual gestão Com o sindicato E as associações Da cidade Em vez de falar Dos 30 anos Que é pouco tempo É melhor pontuar Eu acho que é um ponto Bom esse que Armandinho Levantou agora Que inclusive Ele foi responsável No começo da gestão Do atual prefeito Em tentar Juntar As duas pontas O sindicato Com a administração Quando a prefeita Renunciou Para disputar a eleição Do governo do estado Desculpa Na semana seguinte Mandei um ofício Ao prefeito Rodrigo Pinheiro Pedindo audiência Encontrei com ele Acho que você estava lá também Não lembro No lançamento do livro Do coronel Givanildo Lá na livra do Difusora Ah esse eu não tive Nesse dia não Gente Nunca vi um lançamento De livro tão concorrido Gente Que saiu Espalhando todo canto Saindo pelo ladrão Então depois De muita gente Muito tempo Eu ia para um evento Já De Paulo Magrini E fui para ver O livro do Givanildo Meu amigo Como eu não consegui Falar com ele Vou tirar uma foto dele E mostrar ele que eu vim Na verdade Tirando a foto do Givanildo Lá no beiru Autografando os livros Ele me assentou Queria falar comigo Depois que eu estou saindo Levei o livro Até hoje Para ele autografar Não levei ainda E quando ele descendo O prefeito estava lá Aí eu não tinha visto O prefeito Se é Eduardo Vamos conversar Eu disse Ô prefeito Estou à sua disposição A hora que o senhor quiser Eles acham que passa O aniversário da cidade A gente conversa Fica o contato Entre a secretária dele E a secretária do sindicato Daqui a pouco Você percebe Mudança até no tom de falar Que passou o aniversário da cidade Vamos conversar Agora eles passaram o São João E aí começa a mudar Você vê que Não é mais aquela cortesia Aquela voz amistosa Começa uma voz de abuso Eu tenho Eu sou muito ouvido Falando A questão de leitura Corporal E leitura da medida De voz Então passou O aniversário da cidade Passou São João Passou São Pedro Santo Antônio Passou a Copa do Mundo Passou a eleição Passou o Natal Passou o Ano Novo Passou o Carnaval Passou a Semana Santa Outro aniversário da cidade Outro São João Daqui a pouco Termina de novo o ano E não conseguimos Falar com o prefeito Então Até o ano passado Eu fui nomeado Suplente de conselheiro Do Caralho Preve Até disseram Que eu estava me vendido Porque Meu cargo de conselheiro Do Caralho Preve Está dispulsando quem quiser Porque ninguém quer ser conselheiro Porque até porque o salário é zero É só trabalho Mas eu sou suplente Pedro é o titular Eu sou Aliás Maurício Peloso É o titular Eu sou suplente Pedro Caetano Da guarda É o titular Do outro São dois conselhos Uma administrativa E outro financeiro Outro conselho É isso E Neidinho é suplente Eu e Neidinho é suplente E os dois são titulares Então Quando foi tomar posse Com o conselheiro Tem um diplomazinho Tirou foto com o prefeito No final Tem uma bandinha de pívot Tocando lá E eu peguei um copo Com água Esperando o prefeito sair Porque é muita gente Você sabe Quando o prefeito chega no canto Chove de gente Falar com ele Na hora que deu um foguinho Falar com ele Prefeito Eu queria falar com o senhor Não é como Falou a secretária O sindicato com o senhor E o senhor disse Na rádio local aqui Que o Sismu queria entrar Numa seara Que não era dele Eu não vou discutir No seu gabinete Prefeito Problemas Sismu Que sinto pronto Isso é uma questão Está na justiça Não vai para o seu gabinete O que eu quero falar com o senhor É sobre os demais servidores Que o município Não é feito só de professores No município tem Guarda Municipal Tem agente de trânsito Tem lactarista Tem merendeira Tem motorista Tem porteiro Tem administrativo Tem toda a gama De servidor público E que não está sendo ouvido E é desse pessoal Que eu quero falar com o senhor Aí ele disse Faça uma pauta De cada um E mande para mim Isso em novembro Outro novembro do ano passado Eu disse Mas eu gostaria de falar com o senhor Ele disse Mas você tem que falar comigo aqui não Eu disse Claro que eu não é aqui Prefeito Eu quero fazer essa pauta Eu não quero mandar uma pauta Por correspondência Eu quero sentar e conversar Porque nem sempre Às vezes Um ponto de pauta Fica explicado Só no que está escrito Isso aí fala Se manda para mim Mandamos Até hoje Aguardamos Somente o pessoal Que é lactarista Motorista Foi ouvido No começo desse ano Porque fizemos um protesto Embaixo da prefeitura E o secretário De administração De governo Juntamente com a secretária De administração Nos chamou E marcou E remarcou Marcou três reuniões E até hoje O principal ponto Que é sentar e discutir Um plano de carreira Que foi prometido Pelos secretários Agora no começo desse ano Não sei se para acalmar O pessoal Na frente da prefeitura Que nenhum político Gosta de desgaste Nenhum gosta de desgaste De assembleia Ou de povo na rua Já dizia Daquele do Neves Políticos só tem medo De povo na rua Certo Tirou o povo da rua Inclusive no São João O pessoal Marcou um protesto E que a gente conseguiu Acalmar o pessoal Se eu estou negociando Se tem uma promessa De negociação Eu não vou para a rua Porque você vai dizer assim Você vai Ser o culpado De ter radicalizado Eu sempre digo Pessoal Na hora que você Bota uma Judicializa Uma questão No município O prefeito Ou a prefeita Tem todo o direito De dizer Judicializou Vamos aguardar A atenção judicial Então eu prefiro Marco Eu prefiro Conversar Se você não conseguir Conversar comigo Não vai conversar Com ninguém Eu acho que a gente Nasceu para isso Para dialogar Agora tudo no mundo Tem limite E todo ser do mundo Tem limite Até de paciência Olha Tem mais gente Mandando mensagem O Indalécio Do Petrópolis Bom dia professor E a todos Parabéns Eduardo Por sua luta Tem também O Oscar Mariano Manda um abraço Para o meu amigo Eduardo Mendonça Mundo de luta O Oscar Mariano A Eduarda Amorim Ela diz Professor Estou adorando A entrevista Com o meu patrão Senhor Eduardo Mendonça É uma pessoa incrível É um estagiário É um estagiário Da melhor qualidade É um grande estagiário Já passou agora na UAB Daqui a pouco a gente perde também ela Ela vai seguir o caminho dela É a Duda A Duda está voando Parabéns aí para a Eduarda Amorim Eduarda também É a Barbie do sindicato É a Barbie Eita Olha tem mais gente Mandando mensagem O Gil do José Diz Bom dia professor Marco Aurélio Bom dia Eduardo Mendonça Sucesso sempre Obrigado Eduardo Um detalhe O Sismuk Começou lá Antes era uma associação Teve o Sismuk Mas ele não é só Caruaru Ele é regional É E ele atinge Qual é a abrangência Hoje do sindicato Na região aqui do Agreste De direito E de fato De direito a gente tem Caruaru Bezerros Sairé São Joaquim São Caetano Toritama E Bezerros Riachas Almas São sete cidades De fato A gente tem Está com base Firme Em três cidades Que é onde tem Associado A gente é feito Vampiro 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 é chamado Você não vai entrar No lugar sem ser chamado Então Tinha cidade em Caruaru Por exemplo Toritama mesmo Um tempo passado A gente fazia assembleia lá E o pessoal tinha medo Para a assembleia Porque eu ficava Segurança do prefeito Próximo Do local de assembleia E o pessoal tinha medo Para a assembleia Certo Hoje a gente tem base Com sócio Caruaru Toritama E Bezerros A gente recebe A ligação de todos Os municípios Aqui do entorno Querem se associar Mas só a base Hoje E eu não quero E mesmo as que tem A gente Se o servidor quiser Se tornar independente A gente até ajuda Entendeu Se Toritama Hoje quiser fazer O seu próprio sindicato Eu ajudo Só que não é fácil Fazer sindicato Não é fácil Principalmente cidade pequena Você enfrentar O poder público Hoje Toritama Está de fácil Toritama Hoje está de fácil O prefeito que recebe O sindicato A hora que chega lá Entendeu E uns problemas Esse ano Porque houve Eu diria Um desentendimento De uma incompreensão Acho que das duas partes Certo E a gente Teve até um protesto Lá Que o prefeito Não gostou muito Mas até negócio Quando eu tive Com esse sindicato Em Toritama Uma vez o cabanato Dizia O prefeito Está chateado com você Um ex-secretário Que esteve lá Que hoje não está mais Dizia Olha, veja só Eu não vim aqui Fazer amizade não Vim aqui fazer um trabalho Em defesa de uma categoria Se desse trabalho Surgir alguma amizade Respeitosa Ótimo Felizmente Em Toritama Surgiu essa amizade Respeitosa Tanto da parte De lá De lá Quanto de lá De cá Eu estava em outra emissora E eu elogiando O trabalho Que ele faz lá Na educação De Toritama E o O entrevistador Perguntou Você não tem Não fica assim Não tem receio não De elogiar o trabalho Olha Nem tem receio De criticar Nem vergonha De elogiar Se você faz um bom trabalho A gente tem que dar o mérito Dar valor A quem tem valor Eu dizia A meus alunos Olha Ser justo Não é ser igual Com todo mundo Não Trabalha em grupo Porque você trabalha em grupo Com dez alunos Por que cada um Cada um tem uma nota diferente Porque o pessoal acha Que se escora no olho Não Cada um vai falar por si Não Esse é um trabalho coletivo A nota não é coletiva A nota é individual Mesmo um trabalho coletivo Sempre fui assim Na minha sala Então Eu tenho que dar valor A quem merece Tem que reconhecer valores Em quem tem valores Entendeu E no caso Digo você A gente não tem Eu não tenho Essa 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 Eu queria ter Dizer de verdade Que eu tenho Em Caruaru Um prefeito de negocia Eu queria ter De verdade Porque Marcos Quando O O servidor É muito procurado Quando o sindicato É muito procurado Pelo servidor É porque está havendo Problemas Certo No respeito aos direitos Servidor E nosso sindicato Você acha que eu tenho Um sindicato hoje Doutora Unilda Doutora Efigênia Doutor Doutor Hélio Venâncio Duas estagiárias Ainda tem Doutor Marcelo Que é só pra Toritama Marcelo atenta Só a Toritama Por que acha Você acha que eu posso Colecionar advogados No sindicato Meu amigo Se eu chegar lá Você chega no sindicato Eu lhe mostro O quanto há de processo Lá Vivo Processo vivo E audiência quase todo dia Se eu tivesse mais Condição Estava mais advogado Porque é muito trabalho E o sócio de trabalho Por que? Porque existe Um desrespeito no direito Se existe Desrespeito no direito O que é que se faz? Não vai Não estar mais naquele tempo De mandar dar piso em ninguém Se eu acho que eu tenho direito Sobre uma coisa Eu vou arguir judicialmente E o juiz que decida Que não tem sido fácil O judiciário brasileiro Não tem sido fácil As decisões Em defesa dos trabalhadores Não Você não vê uma greve No Brasil Uma greve no Brasil Que dure mais de 24 horas Sem que o judiciário Deja como ilegal Sem ver nem o mérito Olha, inclusive A gente vai fazer o seguinte Eduardo A gente vai pro intervalo Porque na volta Último bloco A gente fala da greve Da maior greve Que Caruaru já viu E você vai contar melhor Essa história Mas é um minuto Fique aí Você está ouvindo O Manhã Cidade Sua revista diária Aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio E Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano E nevinha Cama, mesa e banho Bom gosto E requinte Para o seu bem-estar Nutriáveis Pet Center Com duas unidades Para facilitar a sua vida Na hora de comprar Alimentos Medicamentos Acessórios Para o seu animal De estimação Unidade 1 Rua Silvino Macedo Unidade 2 Avenida Francisca Lira Florencio Após a antiga Mansão Forró Entregamos a domicílio Siga nossas redes sociais E acompanhe Todas as novidades Descomplicar a hora De cuidar da saúde É essencial E em Caruaru Você pode contar Com o mais completo Cartão Saúde O São Gabriel Com ele Você tem descontos Do que precisar Exames Consultas E procedimentos médicos Além de acesso A mais de 600 Profissionais de saúde Credenciados na região É por isso Que quem tem o cartão Saúde São Gabriel Não precisa de outro Cartão Saúde São Gabriel Rua São Gabriel 897 Caruaru Fone 3719 2897 Você sabia que começou O Festival de Inverno Da AP Bebidas E está com ofertas Imperdíveis? Isso mesmo Na compra de 6 unidades De vinho Você ganha 6% De desconto E na compra De 12 unidades 12% De desconto Promoção válida Para rótulos Que não estão promocionados E os vinhos São da sua escolha Vai perder essa? Eu aposto que não AP Bebidas Sempre com os melhores Rótulos Pra você Promoção válida Por tempo limitado Consulte as condições E disponibilidade dos produtos Em nossas lojas Ou nas redes sociais A tarefa da escola Estava muito difícil Mas ele me ajudou Ah E quando caí E me machuquei Ele cuidou com muito carinho Hum E ainda tem aquele dia Que eu estava com muita fome E ele fez aquele prato delicioso Pai Meu maior exemplo nessa vida Uma homenagem Da loja La Ferrie Moda masculina Variedade E exclusividade Lojas no Polo Caruaru Telefone 3722 2558 Terra Mãe Que mata a fome Dessa gente O Brasil voltou a valorizar Quem produz para alimentar As famílias brasileiras Agricultor familiar O governo federal Está destinando o maior volume De recursos da história Para você produzir mais alimentos Saiba mais em Gov.br Barra safra familiar Plano safra da agricultura familiar Mais valor para quem alimenta o Brasil Brasil União e reconstrução Governo federal Todo mundo Todo mundo Ouvir Todo mundo Vê Rádio Cidade Na Rádio Cidade 11 horas 48 minutos Você está ouvindo o Manhã Cidade Sua revista diária aqui na Rádio Cidade Com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano E nevinha cama mesa e banho Bom gosto e requinte para o seu bem estar Estamos de volta A terceira e último Estamos de volta A terceira e último bloco Do programa de hoje Um momento da entrevista Especial Porque estamos recebendo Eduardo Mendonça Completando 30 anos De Sismuk De 1993 para cá Narrando as histórias E o passado Mas também a atualidade Do Sismuk O tamanho que o Sismuk tem hoje Ele não é só de Caruaru Ele é regional Enfim Muitas histórias aqui Mas a história principal Que a gente não pode deixar passar Porque o Sismuk merece uns 30 programas Já que são 30 anos Só sei lá Era um programa por ano Era Era Mas Para fazer o resumão Greve A maior greve de Caruaru 83 dias 2003 2014 Ali Aquela época Conta Como é que foi essa história Eduardo Essa é histórica Eu queria só abrir um espacinho Porque eu estou com óculos escuros Gente Quem está na experiência Rádio Cidade Todo mundo Todo mundo vê Eu uso óculos de grau Eu fico quase Sexo sem óculos Só que eu esqueci O óculos de grau No sindicato E esse aqui também tem grau Por isso que eu estou usando E a minha ajuda Inclusive na iluminação Do estúdio Que é Só quem sabe Quem está aqui Então veja só Essa greve Marcos Foi uma surpresa Para a gente Do sindicato Mas não tanta Para mim Em 2013 Já em 2009 Quando o prefeito Zé Queiroz assumiu No seu terceiro mandato Ele cortou uma série De benefícios Que nós conquistamos No governo de Tonigel Tais como Inclusive o governo de Tonigel Foi o do PCC né Foi o do PCC Foi feito em 2003 Feito pelos servidores Pelos servidores Pelos servidores Vale salientar Que em 2000 O prefeito Zé Queiroz Foi ao sindicato Juntamente com Jorge Gomes Com Acho que Algumas pessoas Acho que voam Para pedir apoio Dos servidores Para a campanha De Jorge Gomes E pela primeira E única vez Primeira e única vez Na história Do Sismuque O sindicato Foi para uma campanha De um prefeito Porque foi feita Uma assembleia geral Onde ficou gente Saindo pelo ladrão Na sede do Sindec No Beco do Norte E foi aprovado Por unanimidade O apoio dos servidores A campanha De Jorge Gomes 2000 2000 Certo É bom que eles escutem Porque certa vez Jorge disse que o sindicato Apoiou Miriam em 2012 Não o sindicato Foi Eduardo Menosso Dogeval E Rosineide Que apoiou Não foi o sindicato O sindicato Apoiou ele Em 2000 Então Quando já assumiu a prefeitura Em 2001 Sabedor que a gente Havia contrariado Tinha votado No candidato Opositor a ele No oposto Dia 1º Dia 2 Mandou pedir audiência Com o sindicato Através de Reginaldo França E no dia 3 Estava o sindicato sentado A direção do sindicato Sentado com o prefeito E já com a pauta De reivindicação Ele ficou surpreso Ficou assustado E eu disse Me dá uma pauta hoje Que é uma faca amanhã E com 6 meses A pauta que entregou ele Foi praticamente quase toda Destrinchada A começar do plano de carreira Que os servidores Começaram a construir E no ano seguinte A gente Foi para a câmara E ele se nacionou Em 2013 Nesse plano de carreira Você tinha Gratificação Aumentou de 125 Para 150 horas A aula Do ponto de vista Semântico Você entende o que estou falando Sim Valor de referência Que era por 125 Passou para 150 Porque quando ele ia no sindicato Uma professora Do primário Ganhava por referência de 100 E um professor De 58º Ensino médio Ganhava Dava 200 horas Em regência Não tinha aula de atividade não Certo E não existia PCC Não existia LDB de 96 Foi bem antes Então Vários benefícios Que nós conquistamos No governo Foram todos retirados No governo No início do governo Zé Queiroz Isso em 2009 Em 2009 Passou tudo isso Quando foi em 2013 E fez pior ainda Rasgou o PCC Um plano de carreira Construído Nos calabouços Da prefeitura Foi feito por economista Porque não era um plano De educação Era um plano econômico Certo E começou-se A reivindicação Nesse momento Surgiu mais alguns professores Recém-contratados Que engrossaram o caldo Junto com o Sismuc Em 2014 Uma greve Que durou 83 dias E a gente foi Perdeu aqui Demorou rapidamente O juiz local Deu como ilegal a greve A gente entrou Com recurso No tribunal E quando levamos Alguns ônibus Para ver O julgamento Do nosso recurso Nós ficamos alegres Quando o relator Do processo Começou a elogiar Que a mãe dele era professora E não sei o que E eu digo Pronto Vai ser para a gente Eu gostei muito de você Você é ótimo Mas eu voto no outro número Eu voto no outro Foi o que ele fez Elogiou bastante A carreira professora A mãe professora Falou uma sua meia hora E no final disse Mas Mas Depois de mais Tem um mais Depois de mais Nada tem valor Tem um mais Mas As crianças Têm direito de educação Ninguém discorda disso Acho que ninguém O mais bruto que seja Discorda que a criança Tem direito de educação Ele só esqueceu Que o professor também é pai E a professora também é mãe E tem criança também em casa Que precisa de alimento De educação De remédio De roupa De lazer e tudo Que está previsto na Constituição E foi uma lata d'água Para a gente Inclusive naquela época Eu peguei oito declarações De oito vereadores Autenticado em cartório Dizendo que o PCC Foi votado sem conhecimento deles Que ele não sabia Que estava votando E que foram enganados Que foram convidados Para a primeira reunião De vereadores recém-eleitos Oito me deu declaração Até hoje Doutor Márcio Salles A gente sempre procura O melhor Dentro da sua especialização Foi o patrono Dessa ação Que até hoje Não deu em nada Entrou com a ação Para mostrar no tribunal Que os próprios vereadores Não sabiam Que estavam votando Foram convidados Para votar o salário mínimo E nem enganaram ele Dizendo que aquilo Tinha sido discutido Com o Sismuque O que não era mais Deslavada mentira Me perdoe pela palavra forte Mas não sei usar Minhas palavras Dizem a palavra certa Gerou essa greve Chegou o momento Que o pessoal Sem salário Fazer captação De alimento No marco zero De Caruaru Para dar de comer Fazer uma fase Sexta básica Para professores E professores Que tinha como único vínculo O município de Caruaru E estava passando fome Somente no mês A greve terminou Em abril Abril, maio Por aí Somente em agosto Ainda tinha professor Para regularizar salário Ainda Que não tinha recebido Salário Então você foi Na parte mais Sensível do corpo humano Que é o bolso E atacou Certo? Então foi uma greve Que praticamente Eu digo a vocês Ela desestruturou O que estava construído Com tanto carinho Com tanto Com tanto zelo Com tanto esmero Num plano de educação De Caruaru A gente vive hoje Marcos Somente de propaganda Boa parte Dos municípios do Brasil Vive de propaganda Caruaru é um deles E é feito aqui Ver Armandinho falando Que foi processado Pode não processar Que eu tenha advogado A vontade no sindicato Porque agora Não venha com mimimi Prove que eu estou errado Então a gente tem hoje Um prefeito Que é bom de festa Festa Eu fui Dois ou três Eu discordo O formato Mas eu sou Idoso Não dá pra mim Aquilo ali Eu acho que o formato É inconveniente Para muita gente Não só para os idosos Mas para os jovens também É que a privatização Do São João Foi muito evidenciada Ali Certo? Essa atração Eu não vou discutir Porque hoje Caruaru Os prefeitos Não querem saber Da questão Da cultura local A disputa É quem bota mais gente No pátio Não quero saber Qual é o tipo De atração Quem é que dá mais gente Pode ser Quem for Se você quer O capiroto O contrato capiroto Certo? Esse é o grande problema A cultura Da região Que está sendo Cada vez mais A gente vê Todos os artistas Falando isso Não é possível Não é possível Que os caras Que vivem disso Os trídeos Pé-de-servos Bacamarteiro Tudo que a gente Escuta tudo isso aqui Nessa semana Eu escutei Em entrevista Aqui Falam isso E o povo Não está ouvindo O povo não está ouvindo Será que O povo todo Está errado Tem uma pessoa certa Então essa greve Foi uma coisa Que deixou muito Professor Com autoestima Lá embaixo Porque ele se sentiu Altamente desvalorizado Quando ele viu Que o município Não valorizou O seu trabalho Um plano de carreira Que ele construiu Que parece que foi Corrigido um pouquinho Agora Recentemente Parte Corrigido Não resgatado Corrigido Uma partezinha E você vê o professor Na mesma função Com o mesmo tempo De serviço E um salário Tão distorcido Uma professora Até bem pouco tempo Ganhava um salário mínimo E o que é pior A gente conseguiu Muitos professores Contra a temporada Do município Muitos E não pode dizer nomes Porque ainda nem tem Autorização para isso Mas se é o nome De alguns Ganhamos na justiça O direito de receber o piso Ainda mais Buscamos também O retroativo De 5 anos Teve o professor De receber 290 mil reais De retroativo De 180 A 290 mil reais De retroativo Porque recebia Só o salário mínimo Aí agora O careca Do STF Diz que Os municípios Não são mais obrigados A pagar O piso A quem não for É um pouco efetivo Mas até 2020 Agenda 2023 22 Era possível As ações que nós Entramos Protocolamos Foi desde 2016 Até 2022 Não tem jeito Para receber ainda O que foi Dar na entrada Tem que valorizar A lei não pode Retroagir Para prejudicar Você conhece Também da área do direito Também sabe disso Como a lei não pode Retroagir Para prejudicar Então Quem já deve Entrar Antes Dessa decisão Do ministro De condição monocrática Do Alexandre de Moraes De que professor Que não é efetivo O município Não tem mais A obrigação Legal De pagar O piso Pode pagar O salário mínimo Aí como é que você Quer valorizar a educação Dessa forma Olha só Para a gente terminar A gente está bem No finalzinho E já agradecendo Tua presença aqui Eduardo O CIRMO Que é uma entidade Fundamental Para a sociedade civil Organizada Para os servidores De Caruaru E para a história Do município Nesse minuto final Falar Do que vocês Têm Quais são os serviços Oferecidos Para a gente encerrar A entrevista Quais os serviços Oferecidos Pelo CIRMO O que é que o servidor Encontra Quando busca O sindicato Olha Conversa Eu podia até falar De um plano de saúde Que foi criado na prefeitura Que também Foi uma facada Na gente também Mas eu falo Do que a gente pode oferecer Nosso sindicato O professor Oferece para o associado Dele E seus dependentes Assistência médica Clínica médica Gastroenterologia Que é o método de estômago Oftalmologia Odontologia Psicologia E nutrição Além do assistência jurídica Para os servidores associados O jurídico É só para o associado As demais modalidades Que eu falei É para o associado E seus dependentes Tudo isso Dentista Alcoolista Nutricionista Médico Clínico geral Gastro Tudo Totalmente gratuito Para o servidor associado E seus dependentes Nosso endereço Fica na rua Padre Félix Barreto Número 50 E eu esqueci agora O meu telefone É 3723-6542 Pode ligar para lá Que a gente vai atentando você Por telefone também Lógico Consulta não Consulta em presencial Perfeitamente Então O CIRMUC está aí vivo Atuante E cada vez mais presente Na história de Caruaru Eduardo Obrigado Por algumas dessas histórias Já lhe disse a você É 30 programas Para 30 anos Mas pelo menos A gente já iniciou Essas comemorações Desse movimento E desse momento importante Eu quero agradecer a Raticidade A você pessoalmente Mário Flávio Renata Adolfo Que é o grande chefe Do sistema E a todos vocês Por esse carinho De convidar a gente Mais uma vez E dizer Estamos sempre à disposição Perfeitamente Recebemos aqui Presidente do CIRMUC Eduardo Mendonça